E você aí achando que em Minas não tem petróleo, né? E aí pessoal, mais uma vez bem-vindos aqui ao canal do Breja Maníacos. Hoje a gente está com essa cerveja aqui, uma garrafa bem bonita, rolha, um rótulo bacana, a expectativa é grande. É uma cerveja que originalmente é da cervejaria DUM de Curitiba, tá? Eles resolveram fazer junto com a Vals de Belo Horizonte uma cerveja colaborativa. E os cervejeiros lá de Minas fizeram alguns ajustezinhos lá, fizeram uma coisa bem bacana e quiseram juntar para fazer também a distribuição nacional que a Vals tinha toda essa parte industrial para fazer. É uma cerveja que harmoniza com o que, Thalita? Sobremesas em geral, sorvete de creme e chocolate. Hum, chocolate! Ela por ser petróleo deve ser uma cerveja negra, né? Será? Petróleo é branco? Não. Ah, tem um bom pensamento aí. É galera, sem mais delongas, vamos abrir? Vamos abrir. Vamos precisar da ajuda de universitário, né? Vai, chega aí. É uma cerveja com 12% de teor alcoólico e 70% de IBU. Caramba! Você é forte, hein? É forte. Vamos provar? Vamos. Vamos provar ela, então. Lembrando que estamos, mais uma vez, usando os copos do meucopo.com. Esse é um copo boque, tá? A gente não tinha no conhaque, né? A gente usou boque. Galera, o estilo Russian Imperial Stout é um estilo que já falamos em nossa playlist e só conferir lá. Agora, informações sobre essa belezura. É uma cerveja, esse estilo em si, é uma cerveja que não se perde muito no verão, mas é perder uma temperatura mais amena, um finalzinho de tarde, uma noite, certo? Como a Thalita falou, você pode, depois de um jantar, pedir um Russian Imperial Stout, pedir um chocolate, sobremesa, um sorvete de baunilha, com seu companheiro, companheira ou sozinho. Ou sozinho também. Sem preconceitos. Olha. Isso aí. Vamos lá? Vamos lá? Saúde, como diz o Baileus. Prost! Essa cerveja aqui, você sente esses 12% descendo no peito aqui, te aquecendo, né? Por isso que a gente comentou sobre esse lance, né, Renato? De não tomar, não é aconselhável tomar no calor essa cerveja. Mas, até pode, porque ela harmoniza o carne vermelha, mas não é uma coisa assim que você vai também ficar tomando. É uma cerveja pra você degustar com calma, né? Harmonizar bem a cerveja com, de preferência com a sobremesa, como a Thalita falou. É uma cerveja bem aveludada, você sente um amadeirado na cerveja, entendeu? É, eu, cara, é muito boa essa cerveja. Muito boa. Assim, pra galera que tá começando, quer experimentar uma cerveja desse tipo, eu indico ela, porque vale a pena experimentar. Faz um teste em casa, pega um doce, pega uma sobremesa legal, um sorvete de baunilha, um chocolate e experimenta. Faz uma degustação legal que você vai se surpreender. A minha nota, esqueci, pra mim, no estilo, é 9,5 nessa cerveja. Gostei muito mesmo. Que, ó, dá uma voltinha aqui, dá pra perceber? Ela vem descendo perfeitamente. Outras cervejas não fazem isso. É a viscosidade dela, isso se dá proveniente do teor alcoólico dela, que é bastante alto. E era só, mais uma dica. Bota o chocolate na boca um pedacinho. Deixa eu derreter um pouquinho. E qual nota que você tem? Então, é que eu tô guardando 10. 9,5. 1,9,5. Pessoal, ela entrega baixa formação de espuma. Tali, Tali falou da viscosidade. Negra, opaca, cremosa. Por que que tá essa conhaque? Porque eu lembro conhaque. Tem o alcoólico forte. Ela entrega tudo que ela pede. O pessoal da DUM, da VALS, galera de Paraná e de Minas aí estão de parabéns. Eu não posso dar nada menor que 10. Nota 10 pra essa belezura. Não foge das outras Russian Imperium Stouts que eu bebi. E se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente.